O ancião é assassinado em Uba Itaba. A polícia investiga se ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Cadê o Carlos Barbosa? Bota na tela aí. Torrebeiro, bárbaro, homicídio, provavelmente, latrocínio, matar para roubar, ocorreu na cidade de Uba Itaba, aqui no sul da Bahia, na madrugada desta segunda-feira. A vítima foi o pedreiro Rinaldo Pereira dos Santos, casado de 62 anos de idade. O corpo está neste momento aqui no departamento de polícia técnica, sendo necropsiado. A filha dele está aqui ao nosso lado, ela quer falar de costas, é a Rafaelle Pereira dos Santos. Rafaelle, o que é que você soube que aconteceu com relação ao assassinato do seu pai? Segundo as informações, eu fiquei sabendo que o rapaz que trabalhava com ele de predeiro, ele estava devendo dinheiro para esse rapaz, e o rapaz foi cobrar ele. Mas chegando lá no local, o rapaz não quis cobrar ele, e sim assaltar ele. Mas chegando lá, o rapaz foi, já partindo para cima dele, com agressividade, e acabou cortando ele, com perfurações bem profundas na barriga e na cabeça. Tudo por causa de 70 reais, né? Tudo isso por causa de 70 reais. Agora, esse rapaz, o pessoal lá sabe o nome dele, o pré-nome? Sabe, ele é conhecido... Então já tem uma pista para a polícia identificar, né? O suposto assassino. Com certeza. O que de seu pai, Rafaelle? Na realidade, não roubou nada, porque, a não ser os materiais de construção, dinheiro meu pai não tinha, porque o dinheiro estava guardado no banco. E, fora isso, só os materiais mesmo. E, infelizmente, tirou a vida do meu pai, né, de uma família. Ela está se emocionando. Rafaelle, seu pai ainda chegou a ser socorrido com vida, foi levado para Ilhéus, né? Chegou a ser socorrido com vida, ele correu a 100 metros, mas quando o SAMU chegou, foi muito tarde, ele foi para Ilhéus, mas chegou lá, quando chegou lá, não teve mais jeito. Quantos filhos, Rafaelle? Nove filhos. Nove filhos, de 18 netos, deixou a esposa de 60 anos também. A minha mãe está sofrendo muito. Bem, então, e, portanto, a Rafaelle conversando conosco, homicídio lá na cidade de Ubaitaba, um suposto latrocínio, repetimos, matar para roubar. O corpo do pedreiro, após a necrópsia, será liberado e o sepultamento vai ocorrer na cidade de Ubaitaba. A polícia civil já instaurou inquérito para apurar o crime. Com as imagens de Larry Brandão, Carlos Barbosa, para o Alerta Total.